Corumbá, Corumbá parece um pouco Carlinhos Brown, tem um som aí que nos une. Bom, mas é o 13º Festival América do Sul Pantanal, na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Local? Palco da Integração Praça Generoso Ponce, dia 12 do 11 de 2016, às 21 horas. Te espero, você não vai perder esse conceito, nem esse Festival América do Sul Pantanal. É claro, comigo, Carlinhos Brown. E sem vocês, não tem o astral. Terrimor!